Eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou, mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém me diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem, eu sei que o dia vai muito bem Você ainda tinha encontrado alguém pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do supor eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que o dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E durante a boa tempo eu fiquei sem nem Mas amar esta vida que foi para o bem Quem de fato lhe deu valor Você terá a ser mais um vencedor Essa mensagem em cima de exemplo Pra você não despertar No tempo vamos cá Vamos cá Quem de fato lhe deu valor Com certeza Vai te ser mais um vencedor E essa mensagem em cima de exemplo Pra você não despertar No tempo vamos cá Vai iluminar os pensamentos Alô, Zulana aí Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai? Vai dizer Se ela mora eu vou sentir saudade Saudade, saudade Dos meus pensamentos e felicidade Vem ouvindo seus pensamentos, Lua Lua vai dizer Que a minha paz depende da verdade E da vontade e vida dessa moça E vem doar meus sentimentos, Lua Lua vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que você mora uma felicidade Mande um recado a minha amada Lua Lua vai Lua, Lua vai Lua vai E não despertar os pensamentos Fala pra ela Fala pra ela que sem ela eu não vivo E você que ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Que ela mora eu vou sentir saudade Saudade, saudade Fala pra ela que sem ela eu não vivo E não vem nossos pensamentos, Lua Lua vai dizer Inara, 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 Inara Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara Seu corpo é um mar por onde quero navegar E no meu corpo eu te enlar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero navegar No seu cabelo cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonho Inara é meu pé de lua Eu gosto quando vê seu olhar no meu olhar Desenho pra mim e vem me amar Inara é minha queixa que me faz o bem Não troco minha amada Júnior do pandeiro Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Mas se é pra falar de amor eu falei Inara, 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 Inara Inara, Inara